É duro falar do seu Tunico, porque o seu Tunico é uma alma gentil. Acho que esse país hoje, com tantas pessoas querendo o mal das outras, o seu Tunico tratava as pessoas com gentileza. A alma dele foi sempre gentil. Ele não tratava só as pessoas que eram famosas, que eram muito famosas. Todas as pessoas eram tratadas por ele com gentileza. Você perdeu o seu Tunico pelos problemas que ele teve, infelizmente. Você perdeu uma pessoa que poderia transformar outras pessoas. Eu não posso falar o que eu gostaria, daquilo que eu penso, de outras pessoas. O que deveria acontecer com essas pessoas que fazem o mal para as outras, que não têm amor, que não sabem perdoar. As pessoas não perdoam pais, não perdoam os filhos, não perdoam os amigos. As pessoas, como os gladiadores, fazem muito isso. Elas arrebentam as pessoas de uma maneira. Hoje, na internet, elas querem matar as pessoas. O seu Tunico sempre foi gentil. Você chegava lá no Jardim de Nápoles, ele vinha com um pãozinho quente, com uma sardela. Ela falou, tu come, Neto. Eu falei, pô, seu Tunico, não come, Neto. Por favor, eu fiz para você. Ele não fez para mim. Ele fez para todo mundo. E eu estou tão triste, porque perder o seu Tunico... O Datena está mal, o Joel está mal. Todo mundo da nossa área está mal. Mas eu sei que as pessoas falam assim, ah, ele está num lugar melhor. Eu não queria que ele estivesse num lugar melhor. Eu queria que ele estivesse aqui. E, Neto, ele morre num momento que ele gostava muito, que era a Copa do Mundo. Na verdade, eu acho que as Copas do Mundo, que o seu Tunico, como palmeirense que ele é, palestrino que ele é, e estava triste porque a Itália não estava na Copa do Mundo, mas eu tenho certeza que ele reuniu tantas pessoas para assistir o Brasil, para fazer com que a seleção brasileira pudesse estar classificada, ser campeão do mundo. O mesmo vazio do seu Tunico é o vazio do Luciano do Vale. Eu acho que essas duas pessoas não mereciam ter ido para outro lugar melhor. Estão cedo. Estão cedo.